Música Má ya ha mogi 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 Má ya ní Amém. Quando no um saco vai arra做. isin, quando no um saco vai актив. Bariari-pada-wadi-mai-a-vadi-ma Aia-le-tua-sar-ne Kripag-e-jede-darshan Yaha-mo-g-ma-tua-dai-a-ne Hé yaha-mo-g-i-vish-phuda-vali-ma Hé yaha-mo-g-i-vish-phuda-vali-ma Dhamd-dor-vali-da-ya-vali-ma Dhamd-dor-vali-da-ya-vali-ma Música 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 Há tu, adivási, kundi, karanseri, matam Khiri, tontal, e aha, tu, suk, daai, suk, daai, naare, duk, hare, naare, matam A díva-se-lo, comem, a vô-tá-rê-lê-do A vô-tá-rê-lê-nê-gávê-gávê-phe-lê-lê-lê-lê-tê-n-i-gê-lê-lê-má E, a-ha-m-o-gí-dá-yá-vá-lê-má Dâm-đ-dô-rê-vá-lê-má-yá-vá-lê-má Vari-ri-pa-na-vari-naya-vai-ma Amém... O dão à selçam e ada. E aí 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 E aí